Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações para vocês não perderam nenhum conteúdo que sai aqui no canal, família Eu peço a vocês aí, quem quiser fortalecer o canal, o pique está logo aí acima parecords39.com, qualquer valor é bem-vindo, deixe que seja vendo do seu coração Hoje eu vou estar reagindo a esse trampo aqui do irmão Crânio MC, rico de sabedoria, tá ligado? O mano me mandou um salve no Instagram, falou que fez esse trampo independente, gravou no telefone Tudo, inclusive o videoclipe, tá ligado? E ficou me perturbando para me trazer esse react aqui, tá ligado? Máximo respeito, irmão, tem que ser assim mesmo, quando a gente quer uma parada a gente tem que incentivar, tem que cobrar, tem que ir atrás E eu fiquei mó feliz de ver você querendo ver eu reagir a esse trabalho E eu vou estar reagindo aqui neste exato momento Máximo respeito ao Crânio MC, sejam mais iguais a eles, tá ligado família? Querem alguma coisa? Vão atrás Bora para esse react Pediu o clipe na quebrada, hein? 1080p, vamos ver na qualidade maior Isso, Crânio MC Apresenta Rico de sabedoria Muita sabedoria para todos os irmãos na cena É bombefzera Hotel B Anoiteceu, despertou meu lado íntimo E quem me intimou, adormeceu E esse vínculo que eu venho cortando Nem todos que vemos são nossos amigos Nem todos que queremos, querem ver nosso brilho Há milhas que eu vejo, são milhões que só dá milho Na pureza, nós vem separar o joio do trigo E se prepara que na cara, nós vem quem é cínico Tô risada dos pilantras, são fracos de espírito Dinheiro vem, dinheiro vai, mas não faz bem quando é demais E na real, quem são os reais? Como que eu faço pra saber o dia que eu não tiver mais? Dinheiro vem, dinheiro vai, mas não faz bem quando é demais E na real, quem são os reais? Quem que são os reais? Quem que eu faço pra saber o dia que eu não tiver mais? Salve, salve, maloqueiro Gratidão a tudo que tenho Graças ao esforço e entendimento Meu pouco é 100%, o resto é conhecimento Salve a proteção, laro e ex-maro terreiro Sei dos erros que eu cometi, eu tô revendo Tudo é aprendizado, não sou bom, mas tô aprendendo Vários venham me mostrar a visão que eu já tô vendo Mano, eu não sou cego, eu sou o inverso do sossego Assustando o medo, igual desemprego Assusta o trabalhador no copo Corre pra tá vivendo, abstinência de alegria E todavia que eu orei, sei que de algum lugar ele me via Claro que me via Dinheiro vem, dinheiro vai, mas não faz bem quando é demais E na real, quem são os reais? Como que eu faço pra saber o dia que eu não tiver mais? Dinheiro vem, dinheiro vai, mas não faz bem quando é demais Na real, quem são os reais? Quem são os reais? E eu faço pra saber o dia que eu não tiver mais? Bomberto sujeira, mano Raiz mesmo Aquele pique, tá ligado? Então, voltando aqui, tá ligado? Máximo respeito ao trampo do irmão, mano Videoclipe na quebrada ali, tá ligado? A vivência, pra até chegar na goma do irmão, mano Crane MC mostrando lá A realidade mesmo, como é que é entre os becos e as vielas Olha lá, favelona mesmo, tá ligado? Quebrada, rico de sabedoria Que é uma visão que a riqueza não é só dinheiro, tá ligado? É sabedoria, é uma riqueza E tem vários tipos de riqueza que a gente tem Aí o mano tá ali na goma, tá ligado? Já começa mandando o trampo, o som Um trocadilho bem pesado, tá ligado? Ele fala assim, aqui ó E quem me intimou, adormeceu esse vínculo Aqui, cadê? Não, não, cadê? Aqui ó Verso destaque esse aqui, mano De início Já chegou gastando o vocabulário mesmo, tá ligado? Achei muito foda Olha lá Olha só a brincadeira A milhas que eu vejo são milhões Que só dá milho Milhas no sentido de trajeto Milhões no sentido de milhões São milhões E só dá milho Tipo assim Só normal, tá ligado? Pelo menos o milho Eu acho que é no sentido de ser raso Que só dá milho Que só vacila, entendeu? Pelo menos eu entendi assim, mano Olha só o quanto de coisa que ele trouxe Em pouca linhas, tá ligado? Em pouca construção Então eu vou destacar isso aqui, tá ligado, família? Aí, família Presta atenção No tanto de argumentação Que o Mano Crânio MC Utilizou nesses versos Em poucas construções Ele diz muita coisa Máximo respeito Anoiteceu Despertou meu lado íntimo E quem me intimou Adormeceu E esse vínculo Que eu venho cortando Nem todos que vemos São nossos amigos Nem todos que queremos Querem ver nosso brilho Há milhas que eu vejo São milhões que só dá milho Na pureza Nós vem separar o joio do trigo E se prepara Que na cara Nós vem quem é cínico Tô risada Dos pilantras São fracos de espírito Dinheiro vem Dinheiro vai Mas não faz bem Quando é demais E na real Quem são os reais? Como que eu faço Pra saber o dia Que eu não tiver mais? Crânio MC Máximo respeito Irmão Seu trabalho foi sincero E olha que o Mano Gravou tudo no telefone Voz Beat Videoclipe Você que fica aí Reclamando que não tem como Gravar um som Pergunta o Crânio Como ele gravou Esse rico de sabedoria Aquela fé irmão Tamo junto E é nóis E é nóis